E aí galera, tudo bem com vocês? Canal Ações e Moedas, eu sou Anderson Oliveira. Agora vamos falar a respeito da 55, então vamos observar aqui as possibilidades deste token que está com propostas aqui voltado a parte do Twitter, parte de gatilho muito forte, vou mostrar para vocês aqui parte do gráfico, como é que está a movimentação após sua listagem junto à parte da Gate.io. Então já temos aqui a parte da CoinMarketcape que já vem trazendo a movimentação nessas 24 horas com um volume negativo em 13,24%, mas o que observamos aqui com vocês é a parte do candle trabalhando positivo em 12,88%, então tem um pessoalzinho querendo fazer uma realização de lucro, mas o movimento de compra está sendo muito forte. Temos aqui a parte de seu ranqueamento, hoje 2.837, então observamos essa escalada desse token em busca da casa do 2.800, então rapidamente observamos esta elevação. Vamos pegar a parte então do Twitter para observarmos as atualizações passadas pelo próprio pessoal da organização do Step App. Então já no começo desta página já encontramos aqui o marketing agressivo do pessoal. Reimagine o fitness, ganhe, socialize, jogue e compita no primeiro Health Metaverse alimentado por realidade aumentada, então eles vêm na cola do GMT Token e vêm fazendo barulho. Você já tem aqui outra observação legal que o pessoal vem falando. Kekau é um recurso no jogo do Step App, o primeiro aplicativo no Step Protocol. É necessário cunhar e reparar sneakers. Então já vem a probabilidade de o pessoal em maratonas estarem utilizando toda essa inovação desse pessoal. Vamos observar atentamente o que eles vêm aplicando, o que está realmente se tornando realidade junto a esse pessoal. E claro, vocês sabem que não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. O intuito de nosso canal é voltado sempre à sua educação financeira para que você possa ter uma rentabilidade melhor em sua carteira. Se você comunga dessas ideias, inscreva-se já em nossa comunidade. Diariamente postamos uma variedade enorme de criptomoedas que possam ser promissoras 2022 a 2023. Sempre saiba o porquê você está comprando uma criptomoeda, as suas parciais, a sua intenção de lucro junto a essa criptomoeda. Aqui você já observa então a parte do Festival de Música do Mundo. hospedando estrelas da música como David Guetta, Steve Aok, Major Laser, Kio e muito mais. Aplicativo Density to Earn, operando o Step Protocol, entregue ao maior público de música. Então aqui já vem uma ideia muito forte desse pessoal engajado no desenvolvimento desse token para que esteja competitivo com todos os que já estão junto ao mercado. Então você teve aqui esta observação legal que vai ser para o dia 4 a 7 de agosto de 2022. Vamos estar atentos observando então a realização deste evento com parceria do Step App, que pode fazer ainda mais um aceleramento junto à divulgação desse token, junto à sua utilidade. vamos abordar agora a parte então do gráfico, temos aqui a parte da GetIO que observamos com vocês no vídeo passado, temos aqui o gráfico diário. Vamos pegando a parte do gráfico voltado a 1 hora para que a gente observe toda essa avaliação de preço, tivemos a parte do Pump, fez a movimentação expressiva, veio buscando a casa do 0.40 centes de dólar, trabalha no momento da gravação em 0.30 centes. Então observamos aí uma movimentação completamente normal até o momento. Estaríamos preocupados se ele tivesse feito uma movimentação corretiva, voltando aí para a casa do 0.10. Então observando toda essa movimentação que no momento pode ser lateral entre um range de preço, temos aqui toques tanto voltado à parte de sua resistência, onde observamos um toque, dois, três toques nesta parte do horário. Então você observa que o preço estava tentando nessas 24 horas anteriores o rompimento do 0.35. tivemos aqui a busca uma, duas vezes da parte, então imaginamos aqui um suporte na casa do 0.25, que até o momento vem sendo respeitado. Trabalhando então no meio dessa cotação de preço, trabalhando entre 0.35 e 0.25, está em 0.30. Então temos que observar mais alguns dias a movimentação desse candle, a parte de uma hora está em grande indecisão até o momento. Você tem a parte do volume, que você observa alguns pontos de volume negativo bem expressivo. Temos aqui a parte do volume comprador com o volume bem expressivo apenas na parte de sua compra. Então observamos que já fez uma parte até o momento de um volume estável. pode ser visto isso junto à parte dos candles. E aproveite e deixe seu like para nos motivar a estarmos todos os dias estudando várias criptomoedas que tem um bom potencial de rentabilizar as nossas carteiras e colocarmos o mais rápido sempre em nossa comunidade. Então obrigado amigos pela parceria de vocês. Logo mais novos vídeos focados na boa informação.